Rick Amorim pergunta, Chico, a Classic 350, já vi seus vídeos, mas comparado às outras motos, como é a sensação? Rick, é muito legal, é a sensação de você estar rodando em uma moto velha, entendeu? Mas com toda a segurança de uma moto nova, né? Ela tem injeção eletrônica, ela tem ABS nas duas rodas, ela é muito segura, mas a sensação de pilotá-la é de uma moto velha, né? Ela é pesada como uma moto velha, ela tem uma ciclística de uma moto velha, tá? Essa é a sensação de você rodar em uma moto da Royal. Todas as motos da Royal é a sensação de rodar em motos velhas, motos de antigamente. Eu chamo de moto velha para magoar o coração de quem se incomoda. E como a ideia é incomodar as pessoas, eu falo do jeito que incomoda. Moto velha, carro velho, entendeu? Então é a mesma coisa. Imagina um Opalão com ABS, com injeção eletrônica, com assistente de partida, câmbio automático. Estou dando exemplo do Opalão, tá? Opalão com controle de estabilidade de tração. É a mesma coisa, você vai dirigir um Opalão, que é uma banheira, mas com toda essa segurança. As motos da Royal, a mesma coisa. Você vai dirigir uma moto velha, igualzinha a moto velha, pesada, aquela ciclística lenta. De uma moto velha, mas com toda a segurança das motos novas, né? Se você falar isso para um proprietário de Royal, ele vai se doer todo. Aí você está destruindo o meu patrimônio. Não é bem assim. É assim, sim. Entendeu? Eu tenho moto da Royal, posso falar. É como o Cinquentão falou aí, ó. Um beijo, Cinquentão. Himalayan é igual a rodar de XL200 ou XL350. É a mesma coisa. É igual. Além do mais que o som é muito parecido, né? Quando eu rodei a primeira vez de Himalayan, eu pensei, cara, é um X-elão. É um X-elão, cara. Não é um sonho de X-elão. Então, as motos remetem às motos do passado. Isso é legal para quem gosta. Quem gosta da vibe de moto velha, vai adorar. Por isso que eu gosto das motos da Royal. Por exemplo, Interceptor. Qual é a vibe da linha Twin, né? Da Continente ao GT, mas principalmente da Interceptor. É quem está afim de uma CB-zona. De lembrar uma CB-zona, né? É a minha ideia. Quando eu peguei a Interceptor, eu queria exatamente uma moto com o mesmo som da CB-zona. Mesma ciclística. Mesma pegada da CB-zona. Mas com mais potência. Mais segurança. ABS nas duas rodas. ABS bom, confiável. Injeção eletrônica. Uma moto confiável. Uma moto mais segura. Mas com a mesma pegada de uma CB-zona. Quem quer comprar uma Royal? Tem que ter essa ideia. Você vai estar pilotando uma moto na pegada de uma moto velha. Da moto antiga. Mas com toda a segurança e economia. Porque é injeção eletrônica. As motos têm muito torque. São muito econômicas. Com toda a economia das motos contemporâneas. Então, para quem gosta dessa pegada, a Royal é certa. Agora, quem não gosta, não vá de Royal. Porque não é só a pegada. Você vai ficar... Você vai estar sempre achando que a moto é manca. Que a moto é pesada. Que a moto não faz curva. Que é isso. Então, moto é para quem gosta... As Royal. É para quem gosta de moto na pegada, a moto velha. A Royal, ela proporciona isso. Ela proporciona isso para quem vai comprar uma Royal. Porque hoje, por exemplo... E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal da Royal. Por isso que eu tenho Royal. É esse o motivo de ter uma Royal. Não pela marca Royal Enfield. Porque eu me sinto parte de alguma bosta. É porque a Royal, ela me proporciona a oportunidade de rodar numa moto, na pegada velha, mas com toda a segurança, economia, conforto, né? E as vantagens de você ter uma moto contemporânea. Mas com ciclística de moto velha, com peso de moto velha, com a pegada visual de uma moto velha, com desconforto, no caso de algumas versões de uma moto velha, né? Mas com toda a vantagem de você ter uma moto atualizada. Coisas que outras marcas não proporcionam. Calma, eu vou dar a exceção para uma Kawasaki, que tem a Z900 RS. Algumas marcas que, sim, trouxeram motos vintage. A própria Triumph. Eu preciso fazer esses adendos aqui, porque tem marcas, sim, que fazem isso também, como a Triumph. A Triumph faz isso muito bem, né? E já há muitos anos. A Kawasaki fez isso com a versão RS. E temos a Harley também. Mas a Harley descontinuou, por exemplo, a moto mais icônica, que tinha mais esse apelo de você voltar no tempo que era a linha Sportster. Mas também era uma questão de leis de emissões de gases poluentes, né? Então, esses motores Evolution, eles não iriam. O motor Evolution nunca passaria de uma forma viavelmente econômica para uma Harley Davidson. Então, imaginem, como eu falei, uma Volkswagen lançar novamente um Fusca, né? De novo. Ah, sei lá, um carro mais antigo, mas numa pegada atualizada. Mas eu vou citar exatamente como a Chevrolet, né? Eu acho que seria... Vamos lá, vamos fazer um exercício aí de imaginação. Imagina você ter uma oportunidade de comprar um Opala 78, que é o que eu mais gosto. Aquele farol redondo. Um Opala 78, vai de 77 a 79. Aquele Opala lindo, que eu acho que é um dos mais lindos que tem. Coupé com câmbio automático e manual, que eu sei que tem uma galera que prefere câmbio manual. Com controle de tração, controle de estabilidade, todos os recursos de segurança, airbag, gente, imagina, injeção eletrônica, com um motor parrudo. Não estou falando motor de plástico, não. Nem esses motores tricilíndricos, não. Estou falando motor parrudo mesmo. Mas na mesma pegada, a mesma de banco, obviamente que o painel teria que ter... Eles teriam que fazer algumas adaptações de segurança, porque aquele carro ali bateu, foi arrasta para cima. Mas seria mais ou menos isso. Lá fora, nos Estados Unidos, tem algumas empresas licenciadas que fabricam Mustang, do antigo, e o Ford... Ai, meu Deus, esqueci. GT. Ford GT. E sob licença, tá? Você pode comprar esses carros, são carros fora de linha, né? Obviamente, mas o Mustang 69, você consegue comprar esses carros, que são licenciados, tá? Essas empresas são licenciadas, eles constroem esse carro sob licença. Da Ford, por exemplo. E você pode comprar com toda a tecnologia, com toda a segurança. Claro que tem coisa ali que não tem como, né? Que é do próprio... Da própria estrutura do carro, fica difícil você ter 100% de segurança. Mas é mais ou menos isso, sabe, gente? Seria muito legal para os entusiastas, claro. E, obviamente, que isso para uma indústria automotiva, que precisa girar muito, fazer muito dinheiro, isso é inviável. Mas vamos pensar que a Royal é a única montadora que, em todo o seu lineup, entrega isso. Eu acho, de uma forma bastante corajosa, eles só venderem moto nesse perfil. É muito de nicho, né? Mas é essa. Essa é a sensação de você ter uma Royal Winfield. É você comprar uma moto que tem uma pegada de moto velha, ciclística de moto velha, peso, barulho, conforto de moto velha, com toda a confiabilidade, né? E as vantagens de ter uma moto contemporânea, tá? E para os adoradores de Royal, de marca, vocês devem ficar com o fufu flamejando, né? Devem ficar bem chateadinhos quando eu chamo a Royal de moto velha, né? Gente, galera, vocês não são... Vocês são pseudo-acionistas, vocês não são acionistas da marca. As motos vêm e vão, marcas não estão aqui para fazer amizade com ninguém, eles querem ser o dinheiro. Então, enquanto a marca lhe entregar o melhor produto, no melhor preço, com a melhor qualidade, beleza. No dia que a marca não fizer isso, você troca de marca. Ninguém tem que ser fã de marca, não. Tem que ser fã do próprio bolso, do seu dinheiro. Porque dinheiro, com dinheiro, não se brinca. E aí E aí E aí E aí